vamos falar de alguns pontos aqui, algumas coisas não precisa nem se discutir, você pode muito bem sentar e tomar uma cerveja no fim de semana, não perca o controle mínimo, muitas vezes por não beber, sabia que eu já salvei muita gente de família, eu estava no evento assim, todo mundo bebendo, desde a música, eu era o único que podia dirigir, era o único que estava a mínima, porque hoje em dia não pode mais, o único que estava lúcido, e aí todo mundo era o amigo da vez, era o cara que levava todo mundo em casa, era a pessoa que muitas vezes ninguém podia fazer o processo, só eu estava apto, não bebia, a fazer alguma coisa nesse processo, então o alcoolismo mesmo dentro das nossas regras sociais, ele virou um processo de difícil, as pessoas normalmente nem pouco saem para poder beber, sempre dirigiam, andam de Uber, de táxi, então o pulso e só já demonstra e você pode muito bem fazer o uso de tomar um vinho, calma, mas é difícil controlar o nível, né, de quanto se bebe, de quanto se passa do limite, e nós conhecemos, vocês devem conhecer, enquete, eu vou fazer várias enquetes hoje, tá, você conhece alguém que passa do limite em bebidas, com bebidas, pois é, passa do limite é que fica bêbado, começa a falar besteira, e quando ela passa da, começa a se comportar de forma desharmonizada, e dá trabalho, se deixar, cria confusão, então, o alcoolismo, ele é uma das coisas que é mais banalizada, e no comparativo geral, né, é bem banalizado, na verdade, fazendo muitas vezes mais mal que outras coisas que também causam vícios, ou podem causar uma desharmonia, ou algum tipo de alteração, como a cannabis, e outras coisas que, por isso eu não estou tirando aí, em nenhum aspecto da responsabilidade, e outras coisas que falaremos, mas, é, 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 o cara, é uma, é uma, é uma coisa banalizada, que está meio que anormalizada, né, é, na sociedade da gente, isso está acontecendo o mundo inteiro, você percebe que, de alguma forma, o ser humano, nós, a gente precisa de algum tipo de diminuição consencial, ou um jogo, ou parar um pouco, é difícil encontrar alguém que, difícil, e eu falo de que eles tenham um plano de lucidez, e percepção constante, e que não perturbe também ninguém, porque, às vezes, a pessoa não tem vício nenhum, mas é um saco, mas que não perturbe a vida de ninguém também, é uma pessoa que vai no meio, assim, uma pessoa harmonizada, né, normalmente, a pessoa tem que ter uma cachaça, uma coisa para fugir, ou assistir um jogo de futebol, ou qualquer coisa que diminua um pouco a percepção, não estou falando aí de um vício, mas estou falando de uma coisa que faça você assistir uma série, um filme, para a gente poder cair um pouquinho do senso de realidade, já percebeu que a realidade é muito dura? E que muitos desses vícios, muitas dessas situações, são essas cobranças, ou até a não adaptação à sociedade, claro que, não estou com isso, dizendo que o certo é errado, estou falando que é fato, não se bate, ou trauma com uma coisa pesada, não dá para ser, a pessoa entra no negócio, aquilo meio que distrai ela, libera algumas hormônios de satisfação, enquanto ela faz, né, o cara vai jogar, sente uma coisa boa, o cara vai assistir um jogo de futebol, se sente, vai tomar uma cervejinha, ele cria um plano, tal, vem com um amigo, tal, então vai chamar um amigo para fumar junto, cheguei meu pai, vamos acender o negócio é gostoso hoje aqui, senta com o amigo, aí velho, pode servir outro, foi legal, né, ele cria um, ele cria um, aquilo cria uma satisfação, velho, e muitas vezes o problema é a quantidade de vezes que se busca isso, e eu acho que chega um momento que, eu sempre me pergunto, eu vou fazer outra enquete aqui agora, tá, deixa eu anotar a enquete, porque normalmente eu faço, eu respondo ali e esqueço. Você conhece alguém que passa o limite com bebidas? 95% sim, tá, e 6% não, foram 230 votos, tá? A pergunta é a seguinte, porque isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, você se sente mal? Quando passa do limite em alguma ação de vício, qualquer uma que seja, vai ficar jogando, vai não sei o que, vai passar do limite, bebe muito, não sei o que, você se sente mal quando você volta a si mesmo, quando você percebe o quanto está ali, o quanto está passando do limite, quando você, por exemplo, não tem alguma pendência, porque eu me sinto, velho, eu me sinto, parece que eu estou fazendo uma coisa errada, se eu vou jogar um pouco, velho, por exemplo, se eu tenho coisas para fazer e vou jogar, muitas vezes eu fiz isso, quando eu joguei, né, eu, porra, alguma coisa pesava no meu coração, velho, que aquilo estava errado e eu continuava, ia pesando, ia avisado, o espiritual estava ali avisando que o negócio não estava bom, e eu estava ali, estava fazendo aquele processo, fazendo a continuidade naquilo, ou seja lá, vi isso em compras, eu vou falar, eu estou com vício em pornografia, né, ou vícios em um monte de coisa, eu vou falar disso, tá, então eu pergunto, será que tem alguém que não se sente mal, velho, tá, peraí, mamãe, você vai ficar quietinho, vem cá, a cacau está presa, porque ela, ela fica aprontando, aqui do ladinho, eu sempre pergunto, será que tem alguém que não consegue ter esse nível de consciência, que não se sente mal, que consegue fazer, eu não acredito nisso, eu acho que todo mundo se sente mal, mas acostumou-se a sentir mal, acostumou, acostumou, ele disse que aquela sensação já está com ela, a pessoa está, e ela acaba implundindo, aquela ação leva a ela a um comportamento que desarmonia, vou continuar aqui, tá, que bonitinho, que bom que você se sente mal também, que eu achava que é, eu sempre pergunto, eu queria saber quem são essas pessoas que não se sentem mal, não sei se só faça isso, ou só faça nas horas, talvez seja mal interpretado aquilo ali, tá, mas eu vou descartar esses 4% aqui, tá, o que acontece com o cérebro de uma pessoa viciada, eu estava lendo sobre isso, o cérebro humano é responsável por diversas funções, como a produção de neurotransmissores, mensageiros químicos, que enviam as informações das células, e um monte de coisa que a gente não consegue nem imaginar, sem contar o processo espiritual, as sensações que nos pegam, e que passa pelo cérebro vindo do inconsciente, nos dando sensações positivas ou negativas, a dopamina é um desses emissores capazes de, a gente, outras coisas, despertar a sensação de bem-estar e satisfação, então na vida nossa pessoal, às vezes nós não sentimos prazer, então há muito desse prazer, quando não tem mais nada, vem através da comida, e é aí que entra o processo, quando você mexe na alimentação, sempre tem alguma coisa errada, ou emocionalmente, você vai sofrendo impacto, quando você resolve parar de comer, muito com mais nada, pra fazer uma dieta, você vai perceber que seu humor altera, e quando você come muito, também você vai perceber que você não, que tem alguma coisa errada na ação, ou seja, o estado seria um estado de harmonia, no meio do caminho, tá, o problema é que, a gente precisa sentir constantemente, isso é sentido através do açúcar, muito fortemente, que libera uma sensação temporária de bem-estar, e depois um efeito rebote, como acontece com qualquer outra coisa, né, você tem um, sempre depois do almoço, ou depois de qualquer coisa, ou qualquer sensação que você tá mal, a sensação que você tem é querer comer, por exemplo, mulheres na TPM, ou a gente na dificuldade, ou a gente querendo, sei lá, então a gente tende a, a querer compensar a dor, e de fato é verdade, porque aquilo dá um, um baque muito forte no seu corpo, como se você tivesse estado injetado no seu corpo, uma coisa que, você sente aquele prazer momentâneo, né, eu sempre tenho uma filosofia que, eu falo pra Patrick, Patrick, você brinca, mas depois que, o problema todo é que passou pela língua, começa a engordar, não importa o que seja que você comeu, você come um chocolatão gostoso, passa pela língua, depois que entra, isso inclusive é a lógica da bulimia, quem tem é outro problema, né, que quem tem, sabe que come a coisa gostosa, depois quer botar pra fora, e é uma doença, considerado um, uma doença a ser tratada, comportamento, não sei se chega a ser, é um comportamento, né, é uma ação de comportamento desharmonizado, é um distúrbio, né, mas, é, então, é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, que o açúcar tem esse poder, de fazer o açúcar, mas na verdade, o carboidrato, como fonte de energia principal, é a pólvora do nosso corpo, é ele que dá o gás pra você, pra você, e aquele gás, ele vem rápido, ele é um gatilho que faz você retornar, ele de fato mexe na nossa sensação, sem querer você compensa na comida, é uma coisa muito fera, diversas substâncias e situações fazem com que, reentre em ação, pular de paraquedas, adrenalina, velho, é outra coisa que a gente busca pra poder compensar, quando você, acontece muito com quem faz exercício, o cara clica em que o cara faz, ele para de comer, então, ele começa a fazer exercício, muita gente se vicia em exercício, justamente, pela simplização, de modificar a sua alimentação, e ter que compensar de alguma forma, e o corpo, tudo é química, absolutamente, a maior coisa que, cada vez mais eu estou estudando, é assustador, como tudo é química, e começa na célula, velho, cada coisinha da célula, vai sentindo, vai sentindo, a glicose, ou alguma coisa, a adrenalina, ainda tem que entrar de alguma forma, outra coisa que dá também, fazer sexo, por isso que tem muita gente viciada, em sexo, em pornografia, em desgramação, em, em, em mandiocar, e com isso, passa do limite das ações, seja no sentido de, assistir muito pornografia, o que leva a um processo, de desarmonia, mental, que comportamento, fica ruim, é um processo absolutamente, forte de assédio, 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 é desgraçada, mas se tem uma coisa, que tem no astral, é espírito, procurando gente, que está, caolhas, por aí, procurando pessoas, que estão, mandiocando, ou se, claro, você não tem que se sentir culpado, porque, você não vai nunca conseguir, fazer sexo, com outra pessoa, se você não fizer, com você, bem feito, mas, o problema é, a constância, a necessidade, uma coisa, sei lá, estou com energia sexual acumulada, sei lá, profissionalmente, sei lá, alivia esse negócio, para poder pensar, e seguir seu jornal, sai de mim, né, mas a outra coisa, é você estar constantemente, inclusive, eu sempre digo isso, os sites de vídeos, juntos, são mais acessados, que o YouTube, o X-Video, diz que é quase, pau a pau, o YouTube, de visualização, velho, de, de, é, então, é uma compensação, muito forte, nesse aspecto, essa coisa de praticar, atividade física, tem gente que passa do limite, teve gente na pandemia, que estava tão acostumada, ao processo, que não tinha outra compensação, porque tinha paradas, então, ela não conseguia, ou, e chegava, claro, que existem situações, de, de, a gente sabe, que na pandemia, foi exemplo extremo, né, mas, ou, ou saiam, enlouquecia, as pessoas saiam, vai ali, e acabou, ia, ia seguir sua jornada, porque não tinha o que fazer, eu não estou com isso defendendo o X, eu estou falando da ação, de que, praticar exercício físico é importante, mas tem gente que faz disso, um vício, tá, aliás, tem até uma, um termo, que eu anotei aqui, carará, meu pai, que é o seguinte, a vigorexia, é um termo, provavelmente, estudado por psicólogos, do esporte, educadores físicos, por exemplo, mas, pouco falado, normalmente, por a gente, até pelos atletas, é, a obsessão em conseguir o corpo perfeito, ou fazer, precisar fazer o exercício da forma perfeita, normalmente conhecido como, disformia muscular, também, às vezes, e, 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 é uma sensação, o corpo libera as sensações, que não conseguem ser, é, e acostuma, quando a pessoa fica um dia sem fazer, tá, eles, sentam em parafuso, velho.